Oi amigos, eu sou Denise do canal Dadê. Gente, hoje eu vou fazer adubação das minhas plantinhas que estão lá na minha varanda, lá na parte da frente. E eu vou mostrar para vocês então como que eu faço a adubação delas. Qual adubo que eu vou usar hoje? Porque eu nem sempre uso os mesmos adubos, gente. Um dia eu gosto de usar esse que eu vou usar. Tem dia que eu gosto de usar, eu sempre coloco o esterco também, né? Nas minhas plantas. Eu gosto muito de usar nas suculentas o forte cactos. Então, eu vou variando, certo? Mas eu estou sempre adubando. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa adubação, tá bom? Bem, pessoal, olha, estou aqui na minha área de serviço, então eu vou colocar nesse regadorzinho, ó, que é um regador de um litro e meio. No máximo dois litros, gente. Acho que não chega dois litros, não. Então, eu vou colocar nele, vou usar esse adubo aqui, ó. É o verde raiz, tá vendo? Então, para cada, para cada, aqui recomenda que para cada litro a gente use 5ml dele. Então, essa tampinha aqui equivale a mais ou menos 5ml. Então, o que eu vou fazer? Como ele tem quase dois litros, então eu vou colocar aqui duas tampinhas, certo? Vou colocar duas tampinhas desse adubo e vou encher o regador com a água. Pronto. Então, com essa mistura, né, eu vou agora aplicar lá nas plantinhas. Então, veja, pessoal, olha, é aqui, até coloquei elas aqui num banco, meu aqui da varanda, elas estavam no sol, porque eu fiquei com receio de jogar o adubo direto nelas, sem antes tirá-las do sol, né, porque eu fiquei com receio de que o sol esquentasse a terra muito e o adubo pudesse estragá-las. Então, eu retirei do sol um pouco antes, né, para depois jogar o adubo. Então, o que vocês podem ver aqui, ó, ela fica ali naquela pallet, né, que eu já mostrei para vocês anteriormente, ó. Esse pallet, gente, ó, que eu já até mostrei para vocês anteriormente, né. Então, vejam, aqui ele tem claridade, mas essa claridade não é suficiente, porque as suculentas gostam de muito sol. Esse aqui eu já até coloquei aqui anteriormente, porque ela estava muito sentida no sol, eu tive que tirá-la antes das outras. Mas as suculentas, elas gostam do sol direto, elas não gostam só dessa claridade. Então, por isso é que eu tirei e coloquei lá. E agora eu vou mostrar como que é o adubo e vou retorná-las para cá, certo? Então, vejam, ó, eu vou jogar o adubo daquele regadorzinho, ó. Então, aqui eu tenho um bambuzinho, né, eu conheço como bambuzinho. Eu não sei o nome correto dele. E tem aquela outra suculenta muito bonitinha, que essa suculenta é tão fácil de propagar, né, gente. Tem dela para todo lado aqui em casa. Todo vaso cai um pedacinho, elas propagam rapidamente. Esse aqui, também vou jogar aqui, ó, o adubo. Ó. O francisco balde, que tá num vazinho de cerâmica, que tá quebradinho do lado. Então, tem que jogar com mais cuidado, porque senão a água escorre tudo para o lado. Esse outro aqui, ó, vou esparramar na terra, para que não fique direto na planta, né, para molhar as raízes. E aqui eu tenho esse, a rosinha do sol. Essa rosinha do sol, eu tenho dela também lá dentro, variegata. Essa é a verdinha. Então, é dessa forma que eu faço, gente. Então, hoje eu estou cuidando dessas plantinhas aqui da varanda. Agora, depois eu vou fazer isso com cada uma lá de dentro. Etapa por etapa. Certo? Então, adubar é essencial, né? A gente precisa cuidar delas com carinho. E também, além de todo carinho, o adubo, né, é importante para que elas se desenvolvam cada dia melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E agora, ó, todas nos seus devidos lugares. Já adubadas, regadas, cuidadas. E agora, ó, todas as pessoas.